O João cobra 9 euros por hora para pintar paredes. O pictograma embaixo representa o número de horas gastas a pintar diferentes divisões de uma casa. Quanto cobrou o João pela pintura da sala de estar? E temos aqui então um gráfico que recorre a imagens, um gráfico que chamamos pictograma e que representa o número de horas gastas a pintar diferentes divisões de uma casa. E uma informação muito importante que temos aqui neste pictograma é isto que nos é dito aqui, que cada um destes baldes representa 3 horas. E a pergunta que nos é colocada refere-se à sala de estar. Vamos então olhar para o gráfico e é aqui que encontramos a informação sobre a sala de estar. Vamos então ver quantos baldes temos referentes à sala de estar. E não se esqueçam que cada um dos baldes representa 3 horas. Então, relativamente à sala de estar, temos aqui 3 horas e aqui outras 3 horas. Portanto, ele gastou 3 horas mais 3 horas a pintar a sala de estar. Para pintar a sala de estar, ele precisou de 6 horas. Mas aquilo que queremos saber não é quantas horas o João demorou a pintar a sala de estar. O que queremos saber é quanto cobrou para pintar a sala de estar. E sabemos que o João cobra 9 euros por hora. Por cada hora de trabalho, ele cobra 9 euros. E, portanto, se ele trabalhou durante 6 horas a pintar a sala de estar, vai cobrar 6 horas vezes os 9 euros que cobra por cada uma dessas horas. E isto vai corresponder a um total de 54 euros. O João cobrou no total 54 euros para pintar a sala de estar.